Música Estamos começando mais um Quebrando a Pauta, diretamente aqui do Café da Cooperativa Estudante Santa Maria SESVA e da sua TV Campus, o canal 15 da NET. Hoje nós vamos falar sobre ditadura militar. Dando uns aspectos um pouco diferentes do que geralmente se dá, não falando necessariamente só da história, mas a ditadura militar hoje e de como podemos lidar com esse passado, digamos, tão obscuro na história do nosso país, isso sendo bem singelo nos adjetivos. Aqui do meu lado temos Márcio Bernardes, ele é da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil em Santa Maria, OAB. E temos também o Guilherme Teixeira, que ele é estudante de Arquivologia e também estuda a ditadura ali no Clube de Arquivologia do UFSM. O que os dois têm em comum? Os dois fazem parte da Comissão da Memória e Verdade da Universidade Federal de Santa Maria, a Comissão da Verdade da Universidade Federal de Santa Maria. Hoje eu estou gaguejando muito, vocês podem perceber, eu estou me atrapalhando muito com a minha língua. Então, vamos começar de uma vez este programa. Os dois fazem parte da Comissão, aqui em Santa Maria nós temos também um comitê da Memória, Verdade e Justiça e nacionalmente nós temos a Comissão da Verdade, que gerou diversas polêmicas, enfim. Qual o papel desses comitês, comissões, enfim, na releitura e na investigação dos fatos sobre a ditadura militar no Brasil? Bom, acho que eu posso começar falando que, primeiro, essa é uma luta que vem desde a época da ditadura militar, principalmente desde o final da década de 70, em que alguns grupos tentavam manter viva aquela história e mais que isso, trazer à tona muitas coisas que ocorriam no submundo, vamos dizer assim, da ditadura militar. Então, naquele período, década de 70 para cá, uma série de movimentos, especialmente de familiares ligados às pessoas que lutavam contra a ditadura ou mesmo pessoas que tinham um posicionamento político diferente dos que estavam dominando o governo naquela época, enfim, e que desapareceram, foram torturadas, ou tiveram que ser exiladas, enfim, seus familiares mantiveram continuamente, não a busca por corpos, mas também a busca pela memória, pela verdade, para que efetivamente aqueles momentos nunca mais ocorressem. E daí, para cá, nós tivemos, especialmente depois da década de 90, final da década de 90, uma série de medidas institucionais, através da qual o Estado brasileiro reconhece, efetivamente, os abusos que foram cometidos em seu nome, reconhece a anistia efetiva para uma série de pessoas que não haviam sido anistiadas lá na lei de 81, quer dizer, haviam sido pró-forma, mas pessoas que perderam seus cargos públicos, não haviam sido reintegradas, ou não foram aposentadas como deveriam, ou não tiveram indenizações por ter suas vidas totalmente modificadas nesse período, e estou falando daquelas que sobreviveram, né, sem falar dos familiares, das pessoas que efetivamente ou desapareceram ou são dadas já como mortas. Então, o governo federal, a partir da década de 90, teve uma série de medidas, como a comissão da anistia, a comissão dos mortos desaparecidos do governo federal, que redundou depois, ali em 2011, numa lei específica para a comissão da verdade. Claro que isso, depois de muita polêmica, né, de uma decisão do STF, que ainda está em discussão, em seus reflexos, que era quanto à revisão da anistia, né, e a OAB federal entende que a lei da anistia, ela é contrária a toda a percepção de direitos humanos que nós temos, ela nega a efetiva justiça de transição que nós deveríamos ter passado pelo país e faz 50 anos, e até agora, efetivamente, transição não há. Então, teve essa decisão e teve uma condenação na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, no caso, Araguaia, no Brasil, em que o Brasil foi, inclusive, responsabilizado para, no sentido de implementar essas instituições como comissões da verdade, e, sim, apurar a história e a responsabilização. Então, esse é o contexto em que surgem essas leis, né, essas medidas, e que são de fundamental importância, retomando a tua pergunta inicial, para, não para que a gente só saiba do passado, mas para que a gente entenda agora esse presente, porque o período da ditadura não foi diferente do período que nós estamos vivendo agora. Hoje, tem pessoas acampadas na frente do Congresso Federal que estão reivindicando uma intervenção militar, uma volta a uma ditadura. Então, isso não é passado, isso é presente. É o curso de 64, né? E é exatamente isso que o Sr. Márcio falou. Então, cabe às comissões da verdade, principalmente hoje, dar uma voz, talvez, mais enfática a essas vozes que, desde, principalmente, o final da década de 80, vem procurando fazer justiça. As comissões da verdade, o papel que tu tinha perguntado inicialmente, é buscar as fontes para consolidar aquilo que, muitas vezes, acaba sendo colocado como se fosse algo que, que é uma invenção na cabeça dos comunistas naquela época ou dos esquerdistas hoje. Não é pauta de comunista, não é pauta de esquerdista. É uma pauta da sociedade brasileira e que precisa ser tratada, então, como algo que tem a ver com a nossa história e que tem a ver, como o professor falou também, com a nossa realidade atual. Tem ainda reflexos na nossa sociedade atual, então, precisa realmente ser demonstrado, ser estudada e os resultados, pesquisas, enfim, com as mais variadas fontes possíveis para demonstrar que esse período, de fato, não teve nada de positivo a ser celebrado, a ser comemorado, como muitas vezes acaba acontecendo. Falando agora para o espectador, o Márcio Bernalcio também é professor no Centro Universitário Franciscano, para vocês não acharem que eu e o Guilherme somos dois malucos que, do nada, inventaram que o Márcio é professor. Recentemente, com a morte do coronel Brilhante Ustra, um dos chefes do ECOD, um dos principais instrumentos de informação e repressão da ditadura, levantou-se de novo, principalmente nos grandes veículos, a pauta do papel de Santa Maria, como sendo uma cidade muito militarizada e muito universitária, ou seja, uma confluência de forças, no período da ditadura militar. Através da participação de vocês nas comissões e também através da atuação de vocês, independente delas, como vocês enxergam a questão da ditadura militar em Santa Maria e o que ainda pode ser desvendado? Não só no FSM, eu me refiro a Santa Maria. Santa Maria, na época, teve um papel bastante atuante, eu diria, num período pré-golpe, porque, inclusive, ligados ou não ao FSM, que recém iniciava, mas a partir de 1962, ali, há movimentos de Santa Maria, de extrema-direita... anti-janguistas, sim. Reivindicando, anti-janguistas, obviamente, reivindicando uma intervenção militar, aliás, com um discurso muito semelhante que alguns fazem hoje e por absoluto desconhecimento, não só da história, quanto das questões políticas e da política. O pessoal cai muito no lugar comum. Então, o senso comum era muito utilizado. E aqui em Santa Maria também. marchas ocorreram em Santa Maria, capitaneadas por pessoas de nome, local, e que incentivavam ou exigiam uma intervenção de algumas forças no governo Jango, contra o governo Jango. Então, Santa Maria, justamente por ser um polo militar, por ser um polo estudantil, e veja, a Universidade Federal iniciava ali na década de 60, com a sua estrutura. Teve um papel fundamental na elaboração do golpe. E também teve um papel fundamental na resistência do golpe. Nós tivemos figuras que até hoje são atuantes, e algumas já faleceram, como Adelmo Silva Genro, como... O Adelmo Silva, filho dele. O exato Tarso Genro, na época o Paulo Lula. O tiroteio ali embaixo que já aconteceu. O Max Rolim, Então, nós tivemos, do lado dos movimentos nativos, uma luta contra esse estado coletivo de imbecilização que ocorreu naquele período, que durou durante 21 anos e que ainda dura. Com consequências ainda nas polícias. Enfim, Santa Maria, então, teve um papel central. Sem falar que uma série de pessoas de Santa Maria, e a gente sabe, isso é parte da história, ligadas à Universidade ou não, apoiaram o golpe após o golpe. Aqui era um centro militar que tinha, efetivamente, um centro de inteligência, efetivamente, Santa Maria. Então, realmente, Santa Maria tem um destaque nessa situação. E por ter esse destaque, tu sente no teu praxis como membro da Comissão de Direitos Humanos do AB, tu sente que existem ainda muitos casos a se resolver no município referentes à ditadura? Eu acho que existem ainda bastante coisa. O professor Jorge, na história, pesquisa muitas situações de pessoas desaparecidas, ou que foram torturadas. Parece que não houve casos específicos, até onde se sabe até agora, de tortura física em Santa Maria, até onde se sabe. Só houve tortura psicológica e algumas pessoas foram apreendidas aqui e levadas para Porto Alegre. Eu acho que isso tem muito a ver, citando nomes, por exemplo, que o professor Jorge menciona nos trabalhos dele, o senhor Cunha Brum, o Renato Pedro de Almeida, são alguns dos nomes de militantes da região que são dados ainda hoje como desaparecidos. Voltando àquela questão... Aliás, só desculpa interromper, mas o Curió, que era um dos grandes também agentes da ditadura, agora foi chamado em um processo envolvendo a questão de legalização de uma família, como testemunha. E como testemunha, pelo processo civil e penal, o sujeito é obrigado a dizer a verdade sobre pena de prisão. E ele, em depoimento recente, há duas semanas ou três atrás, falou sobre o próprio Silom Brum, dizendo que ele ordenou a morte do Silom. Os familiares já sabiam que ele havia sido morto na região do Araguaia, mas isso agora foi declarado por quem, enfim, foi nos mandantes. Então, quer dizer, Santa Maria ainda tem coisas a se mandar nisso aí. Não, e mais ainda a gente percebe, e o professor Márcio conseguiu ser mais claro anteriormente, agora trazendo mais para a realidade da comissão, que é mais atual e que a gente consegue já entender melhor, eu acho que o reflexo mais palpável, digamos, que ainda existe uma resistência muito grande, está na própria fundação da comissão. A própria instalação da comissão da verdade na instituição que enfrentou muitas resistências já desde o primeiro momento em que se falou. A proposta inicial é de 2013, 2014. E, então, nós tivemos aí pelo menos uns dois anos até conseguir, de fato, instalar a comissão. E nos primeiros momentos em que se cogitou, em que se mencionou a iminência de uma... a criação de uma comissão da verdade na UFSM, já houveram declarações objetivas, né, de pessoas que não se esconderam para se declarar, se mostrar contra a criação de uma comissão. E aí a gente consegue, a partir disso, fazer várias suposições entre elas. Se não há nada a ser mostrado e a ser descoberto, qual é o receio que existe, então, de que a gente pesquise, que a gente investigue, analise documentos, colha depoimentos, né, e vá, tente investigar isso um pouco mais. E outra coisa, a ditadura pode parecer uma pauta trivial, um sentido tipo, ah, interessante, mas não precisamos disso agora, podemos nos focar em outras coisas. Pode parecer muito trivial para quem não teve um parente desaparecido, para quem não teve um amigo de infância morto, mas para essas pessoas, cada dia que se passa essa informação, é um dia que se passa sem você saber o que aconteceu com a pessoa próxima a você. Então, é muito importante a gente, quebrar um pouco essa trivialidade da ação da ditadura e pautar a urgência que existe nessas informações. Guilherme, assim como eu contei com o doutor Márcio, você tem uma, doutor, professor, a gente vai dar títulos aqui até o fim, você, dentro do praxis da arquivologia, o que que tu já percebes, tu vinhas me contando antes da entrevista de alguns casos, etc, o que que tu já percebes aqui em Santa Maria que dá para ser falado sobre ditadura militar? Eu vou ser bastante objetivo, bastante claro. Eu tive a oportunidade já de pesquisar em dois arquivos, dois acervos. Um deles, o gabinete do reitor da universidade, em um estágio curricular anterior, o semestre anterior no curso, não foi nem agora como membro da comissão, e também nos processos trabalhistas da Justiça do Trabalho. Nessas duas oportunidades, tendo poucos meses, eu já pude constatar com o olhar, talvez já um pouco mais apurado, talvez mais já direcionado para isso, e procurando nas entrelinhas, muitas vezes, aquilo que os documentos nos dizem, sabe que não vai encontrar nada muito claro, muito objetivo, porque não é nem a característica do próprio regime produzir provas contra si mesmo ou mencionar ali algo que vá depor contra ele depois. Mas nas entrelinhas dos processos, nomes, datas, lugares, já nos dizem muitas coisas. Voltando, as minhas duas experiências foram, então, com documentação do gabinete do reitor, da UFSM, e com os processos trabalhistas do memorial aqui da cidade. Entre a documentação do gabinete do reitor, mais especificamente a da gestão do professor Gilberto Benetti, que é posterior à ditadura, imediatamente posterior ao final da ditadura, até a Constituição. E ali, documentos, muitas vezes, soltos, digamos, fora de um contexto, já nos dão pistas muito claras da atuação e da posição das autoridades, seja do reitor ou de outras autoridades, frente ao regime, frente ao movimento estudantil, solicitando interferência da Polícia Federal no campus, na casa do estudante, manifestações de repúdio aos movimentos que buscavam questionar, de alguma maneira, a crise, as outras greves, porque fala-se muito em crise hoje em dia ou em greve, nas últimas greves e professores, como se... É uma outra questão que a gente também precisa buscar na história para entender que hoje, que essas greves, a crise de hoje, ela não é a primeira e não vai ser a última, provavelmente, da nossa democracia, da política, enfim. e a questão dos processos trabalhistas, documentos que mencionam claramente a intervenção do regime, de alguma forma, em empresas, em categorias, diretamente, ameaçando, no caso, interferindo na vida ali dessas empresas que tinham maior número de funcionários, como a cooperativa dos empregados, da aviação férrea, por exemplo, ou mesmo do próprio empresariado, que, de alguma forma ou de outra, se sentia ameaçado, porque era a ameaça que havia os empresários, que havia para a Igreja Católica, todos os setores que, de uma forma ou de outra, em maior ou menor proporção, acabaram sustentando e ajudando a articular e a justificar o regime. E isso também, é claro, é corroborado em outras fontes, como em jornais, por exemplo, o jornal A Razão, é um jornal que... Franco apoiador. Sim, e que tem muito disso, os editoriais ali, no período, nos deixam muito claro que, realmente, esses discursos eram comuns, e autoridades de vários setores tinham espaço nesse meio de comunicação para se manifestar abertamente a favor do regime. Então, são as mais variadas fontes, no caso, que tanto eu como outros pesquisadores, tendo acesso, conseguem, realmente, demonstrar que a ditadura teve a sua influência, seja no meio dos trabalhadores, seja no meio estudantil, enfim, todos esses... Vamos fazer um rápido intervalo aqui e já voltamos com mais Quebrando a Pauta. a Pauta. Tchaik, a Pauta. E a Pauta. A Pauta. Voltamos com o nosso Quebrando a Pauta sobre ditadura militar. Professor, doutor, advogado, membro da OAB, Márcio e também o Guilherme, me digam uma coisa, o que em sociedades como, por exemplo, que em algum momento adotaram o nazismo como bandeira, não sei, a Alemanha, Suécia, Finlândia, hoje a mera representação do nazismo gera um escárnio, gera uma raiva automática. Nós passamos um período de 30 anos mergulhados na ditadura e em que talvez o único argumento positivo de quem realmente gosta, ah, era bom economicamente, durou, sei lá, de dois a quatro anos. E nos gerou uma dívida externa quase... Isso, dois a quatro de 30. Por que vocês acham que a sociedade brasileira ainda, e Santa Mariense, se a gente vai para o nosso meio aqui, ainda tolera a ditadura e ainda tenta patrocinar um revisionismo no sentido de enxergarmos de maneira mais positiva os heróis da Revolução de 64? Para mim é muito claro, né? Para mim essa questão é muito óbvia e não é recente no Brasil. Nós temos uma elite que domina o país desde sempre, com interesses econômicos muito claros, ligadas ao capital internacional, também muito claro. Isso não é teoria da conspiração, é documentado, inclusive declarado pelos próprios Estados Unidos da América, que foram um dos grandes incentivadores do golpe aqui. E adoram chamar revolução, né, como tu colocaste, mas é golpe, foi golpe, não revolução. Bom, esses setores continuam os mesmos, né, em certa medida, alguns bastante fortificados, outros já nem tanto, mas eles continuam, de certo modo, a tentar colocar na ditadura militar essa aura de salvadora, né? Quando, na verdade, a gente sabe que é o contrário, são os interesses desses grupos que, efetivamente, voltados ainda a uma continuidade de uma sociedade segmentada, desigual, enfim, se perpetuem. E foi isso, inclusive, que teve o próprio patrocínio, né, dessas empresas. Tiveram empresários brasileiros conhecidos, empresas brasileiras conhecidas, que incentivaram o golpe, que deram dinheiro pelo golpe militar. Instituto de Pesquisas Estatísticas Sociais. Isso, vinha dinheiro externo, né, dos Estados Unidos, mas nós tínhamos aqui no Brasil vaquinhas de empresários, de grandes empresários, como o da Ultragás, por exemplo, o Boylsen, e há um documentário sobre isso, o cidadão Boylsen, que é muito interessante, eles juntavam dinheiro para patrocinar os centros de tortura. O Boylsen, inclusive, era convidado, o VIP, para assistir sessões de tortura, né, com o que muitos testemunhos apontam, ele se alegrava-se, deu um trabalho... Rebojizava-se, né. Vendo as pessoas tortadas. Então, esse é o primeiro ponto. Há uma elite ainda que tem esse interesse em manter essas coisas encobertas. E, segundo, nós não temos efetivamente o direito, e isso é um direito, o direito dos povos, direito efetivo à memória e à verdade. Nós não construímos uma justiça de transição, como a gente chama na área de direitos humanos. O que países que viveram o fascismo e o nazismo fizeram, em maior ou menor escala. Por isso que esses países rechaçam os símbolos. O Brasil não fez uma justiça de transição. Nós não condenamos as pessoas que foram responsáveis... Foi uma transição controlada e negociada, né. Absolutamente negociada e possível no momento para que as pessoas pudessem, pelo menos, retornar ao seu país e à sua vida. Mas, certamente, com uma forte opressão. Tanto assim, que durante as negociações da Constituição Federal de 88, o processo constituinte, não se mexeu naquilo que deveria se mexer, essencialmente. Que é um dos pontos da justiça de transição. Que são, justamente, as instituições que a mantiveram. As instituições de polícia, de exército, de Estado. Elas não foram modificadas na Constituição Federal. E não é à toa que nós temos um problema, hoje, na polícia como nós temos. Especialmente, muito mais claro, em Rio de Janeiro e São Paulo. Então, o Brasil ainda utiliza símbolos e ainda há grupos que apoiam esses símbolos. Justamente porque nós não efetivamos o direito à memória e a verdade. O povo não sabe, efetivamente, o horror que foi isso. Institucionalmente, o Brasil ainda não se portou, de uma forma, a punir aqueles que cometeram crimes efetivamente contra a humanidade. Crimes de tortura, crimes de desaparecimento forçado, prisões sem mandato, expulsão de órgãos públicos, de trabalhadores concursados e daí por diante. É uma questão, como o professor colocou, que eu acho que é estrutural. Não é uma coisa que se dá do dia para a noite. E é um período recente, a gente pode dizer. A gente tem, desde o final da ditadura, 30 anos. E isso é muito pouco. Quer dizer, então, como eu havia falado antes, talvez muitos dos que ainda hoje acham que uma intervenção militar seria a solução, é porque talvez não consigam ver na democracia, uma democracia que ainda não se consolidou, de fato, e que acreditam que a solução, então, seria uma nova intervenção militar. Sem, de fato, conhecê-la, a gente pode saber. A intervenção militar para trazer a democracia. É engraçado isso que o Castelo Branco, ele chega ao poder prometendo ficar um ano e fazer uma eleição para 120 milhões de brasileiros. Ele fica dois anos e faz uma eleição para 16 brasileiros. Então, a história nos conta que não dá certo. As próprias liberdades individuais, liberdades que eram, entre outras, defendidas pela ditadura e que, de fato, não se concretizaram. Porque a própria ameaça do suposto comunismo ateu vai totalmente de encontro a essa suposta liberdade visual, que seria uma liberdade de crença, com o que acreditar. Mesmo que existisse essa ameaça, ela não seria justificada. E o absurdo é que nós vemos o mesmo discurso em bocas atuais, em bocas de pessoas jovens. Ah, o fantasma do comunismo, o Brasil é comunista. Talvez o Jango fosse tão comunista quanto a Dilma. É, exatamente isso. O comunista fazendeiro na Dilma do Sul. E eu acho que é justamente isso. E talvez explique não só a questão da própria ditadura, como em outras pautas conservadoras que vêm ganhando espaço e vêm ganhando um respaldo muito grande da sociedade. E isso também acaba sendo preocupante. A gente também precisa atentar, eu acho que, para isso, para, de fato, conseguir... São marcas, de certa forma, da ditadura e que a gente também precisa tentar, de certa forma, combater e demonstrar. Guilherme, do ponto de vista da arquivologia, quais são os principais desafios a se lidar com a ditadura militar hoje no Brasil? Eu acredito que ainda as fontes, eu acho que as nossas fontes, elas ainda existem... A questão das fontes, por exemplo, da Comissão da Verdade, da UFSE, as fontes que foram produzidas durante o regime, elas supostamente foram destruídas. Não se sabe por que, não se sabe como, quando, mas é difícil a gente supor que tudo que foi produzido durante o regime tenha sido, de fato, eliminado, tenha sido destruído, sem nenhum critério de avaliação ou sem nenhum critério de guarda, de preservação, de alguma coisa que pudesse depois ser usada pelos próprios golpistas para legitimar as ações deles. Então, eu acho que é justamente isso, tentar buscar, das mais variadas fontes possíveis, os meios que a gente puder demonstrar, deixar isso claro, que a ditadura não tem por que ser comemorada, não tem por que ser... Não é para ser a memória, que a partir da ditadura ela não pode ser de saudade, ela não pode ser de querer voltar, porque, de fato, ela não nos trouxe naquele momento e os reflexos hoje também não são positivos. E tem muitos arquivos hoje que estão em Brasília que ainda não foram liberados para o acervo do Arquivo Nacional. Se não me engano, 3% tinham sido ano passado. Então, tem muita coisa ainda a ser desvelada, tem muita coisa a ser revelada, ser vista a revista, e muita coisa nesse meio tempo pode se perder e se perde, porque há interesses em manter isso oculto. Márcio, e do ponto de vista do direito, quais são os principais desafios hoje em relação à ditadura militar no Brasil? Eu diria que é efetivar essa justiça de transição que eu falava, que é baseada principalmente num resgate da memória da verdade, do ponto de vista do direito histórico social que nós temos, buscar uma alteração dessas instituições públicas que fomentaram a ditadura militar, dentre elas aí as polícias militares, por exemplo, desmilitarização da polícia. Terceiro, a busca por indenização efetiva das pessoas que sofreram com a ditadura militar, as vítimas da ditadura militar. E quarto, e talvez o mais difícil no Brasil, a punição efetiva daquelas pessoas que praticaram esses crimes de guerra. Que elas estão morrendo sem ser punidas. Exatamente. Então, a responsabilização das pessoas, a punição individual delas. O Ustra foi condenado judicialmente mais de uma vez. Não é uma questão só de discussões políticas, ela é uma questão jurídica. Ele foi declarado pela Justiça Federal mais de uma vez como torturador. E não pagou isso. E é bom ressaltar isso, essa questão da comissão da verdade. Deixar claro que ela é extrajudicial. Ela não tem a pretensão de punir ninguém, de apontar nomes e de julgar. Ela entra no primeiro eixo, na memória da verdade. Não no eixo efetivo das indenizações, das reparações. Que isso viria a posteriori. Então, acho que esse é o grande desafio hoje em termos de direito. E, portanto, efetivar a justiça de transição. E, a partir daí, trazer uma base efetiva de direito humano. O que são direitos humanos? Que é uma coisa muito distorcida na sociedade atual. Então, o nosso papel é esse. Foi falado no primeiro bloco ainda sobre um revisionismo da lei da anistia. Explicando para você, em calto, telespectador, ali no governo de um certo general, João Batista Figueiredo, que gostava muito de andar a cavalo, houve uma chamada lei geral da anistia, onde tanto as pessoas que foram mandadas embora do Brasil por discordarem ou se rebelarem de alguma maneira com o regime puderam voltar, tanto, convenientemente, todos os caras que mandaram essas pessoas embora ou que torturaram as que ficaram, não podem ser punidos. É como se a ditadura não tivesse existido na história. Acho que é senso comum aqui na mesa que essa lei tem que ser revista porque ela não contempla a totalidade dos crimes e apagar o que aconteceu e vamos passar borracha e seguir em frente não é o mais adequado. O que eu queria perguntar para ambos, quais são os caminhos que nós precisamos traçar para revisitar e fazer uma revisão e, quem sabe, alterar essa lei da anistia? Essa é uma briga que está ainda em curso. Nós tivemos uma decisão, num primeiro momento, definitiva, tiveram embargos declaratórios, que são questões internas, processuais, da decisão do STF e isso foi levado de novo e vai ser, de novo, pauta na Comissão Interamericana de Ditos Humanos, talvez na Corte Interamericana de Ditos Humanos, mas, no Brasil, tivemos uma ação efetiva, uma DPF, uma ação de descobrimento de preceitos fundamental contra a lei de anistia, que é de 1979, justamente porque essa lei ampliava a anistia para todos os agentes de Estado que praticaram qualquer crime político. Então, a OAB Federal ingressou com essa demanda, que teve o julgamento, na época, como relator, o ministro Eros Roberto Grau, de Santa Mariense também, e que entendeu que a lei da anistia foi negociada de forma democrática, autônoma, enfim, e que ela deveria continuar como está. Quando a gente sabe que o Congresso, na década de 1980, até a condição, era formada em sua totalidade pela... É, no máximo por uma oposição permitida, né? Uma oposição para inglês ver. Então, obviamente que... Eu não sei quais serão os rumos disso, mas ainda brigamos para que seja reconhecido efetivamente o afastamento dessa lei de anistia, do modo como ela se apresenta, para permitir, de fato, a punição desses que ainda estão vivos e que praticaram crimes de ilesa à humanidade, são crimes imprescritíveis. Sim, como eu falei, acho que as fontes estão aí, né? Como eu falei, os exemplos que eu tive a oportunidade de trabalhar já demonstraram ali que nas entrelinhas, alguma coisa a gente pode retirar, né? Seja um nome, seja uma data, e, às vezes, um documento, um ofício, uma ata, já pode nos dar elementos para confirmar suposições que a gente já, por outras fontes, já imaginava que, de fato, pudesse ter acontecido. Guilherme Márcio, eu queria ficar os 20 anos que passamos na ditadura discutindo esse assunto, mas, infelizmente, não vai ser possível. Então, vamos encerrando aqui o nosso Quebrando a Pauta, lembrando o nosso honrado agradecimento ao Márcio Bernardes, que é da Comissão de Direitos da União dos Advogados do Brasil, que participou aqui do nosso programa, também do Guilherme Teixeira, que é membro da Comissão da Verdade da FSM, o professor Márcio também é estudante de arquivologia e pesquisa, especificamente, a ditadura militar. Muito obrigado pela presença dos dois. Vamos ficando aqui com o nosso Quebrando a Pauta. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí E aí E aí